Oiê, pessoal! Eu sou a Polly passando aqui pra falar que tem mais item grátis no Roblox, então corre pra cá, já se inscreva no canal, comenta e compartilha pra você não perder nada. Pessoal, o item agora, esse óculos de sol, é um item limited com 10 mil cópias, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Pra ganhar ele, pessoal, tem que seguir, ó, essas duas contas aqui, vou deixar também na descrição do vídeo, entrar no mapa pra gente conseguir pegar. Então, bora lá! Pessoal, já tô aqui no jogo, é só entrar, vai aparecer essa tela, vou clicar aqui, ó. Bom, vou conferir aqui, gente, no avatar se deu tudo certo, né? E tá aqui, pessoal, o óculos. Boa sorte, corre que ainda dá tempo!